A CIDADE NO BRASIL 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 No ar e dança toda a noite O profeta tem a mão e um pé no ar E dança toda a noite Não tem coração, tem pele de lobo e rabo de cão Não tem coração Tem pele de lobo e rabo de cão Já chegou? Não? São um cara de estreia das vezes que passaram de ter visto e... Não... Pronto? É que há gente a deambular na linha do comboio Por cima do comboio À volta do comboio Por baixo do comboio O pessoal está tondo na linha Todos em linha a fazer desenhos de mal cadrão Jogos do galo com pedras com giz na mão Embaralham-se todos uns aos outros Outro anúncio Uma nova coleção de pregos Pregos com ferrugem são sensacionais Para vidas menos banais São como a chuva aos anúncios aqui Outro anúncio Gostaríamos de avisar todos os presentes na estação de comboios Que a perfeita Vem de avião Pum, 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 pum Tudo para o aeroporto Piscam, piscam os anúncios E nada A cada piscadela uma junta de freguesia Compra uma obra À Joana Vasconcelos Para quê? Para nada O pessoal toda à espera das promessas em caixas descartáveis Para quê? Para nada O pessoal da linha Para a sopa fria O túnel A luz ao fundo As lágrimas nos olhos O avião O comboio A puta que vos pariu À espera no chão À espera na parede Olha, o presente na parede é um ótimo sítio para os espera às a cura contra o cancro Ascentes-me mais um cigarro Bebes-me mais um café Entretanto ele está aí mesmo a chegar Olha lá Zé dos lúpes O avião Perdeu-se, não? Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Ele está em todo lado Ele está no meio de nós Ele está em todo lado Ele está em todo lado Ele está no meio de nós Ele está aqui O profeta chegou O profeta chegou O profeta chegou O profeta chegou Porque é assim Crucificaram, não é verdade? Pronto E o gajo ressuscitou Ressuscitou Passados três ou quatro dias, não sei O que eu sei É que o pessoal está mesmo mesmo à espera Que a onda suba ao pardão Pronto, o pessoal está à espera dos saldos O pessoal quer mais impostos Cruzes, cremes, difanas, brocas, batatas fritas O pessoal está mesmo mesmo à espera Ter uma noite de amor que o crucificado na Ilha Terceira O pessoal está mesmo mesmo à espera De ir nadar com Jesus Cristo para o Rio Sabe Com os golfinhos Não, pior O pessoal está mesmo mesmo à espera Com o gajo que foi atropelado há dez anos atrás E ficou paraplégico e volta a andar Estrada acima Estrada abaixo Pior do que isto O pessoal está à espera de uma superstar Que venha aqui E nos banha a comer A cantar, a dançar Tipo um piquenicão Pior e mais macabro do que isto Todos juntos É o pessoal querer ver o gajo Na cruz Com a boca toda arrebentada A jorraça-me das mãos e dos pés E é Então, o pessoal quer é espetáculo Dá aqui tudo para ver o espetáculo Nada bem Nada bem Por exemplo, eu Sou uma pessoa um bocado sensível Fico um bocado nervosa Porquê? É porque as televisões falam disto Na rádio fala-se disto Nos jornais fala-se disto No Facebook É só postos 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 só isto E portanto, vamos lá ver Eu penso Isto tem que ser verdade Ouviam aqui tipo Que é um almoço Para quê? Não, não, não Com a gente não se brinca Queremos um mártir Para não desculparem de mais nada São outro meio-dino de Cristo De Barcelos Vendo-se mais lá fora É para não ser alguém Que nos faça passar despercebidos Estão a ver? Quem é a mim e quem é? É o Cristo Alarilalé Todos comigo Quem é a mim e quem é? É o Cristo Alarilalé Quem é a mim e quem é? Não assinado Quem é a mim e quem é? Não assinado Ele também não Está no céu É muito longe Quem é a mim e quem é? Pronto Não me venham depois dizer Ah e tal Não dá Tivemos um problema As contas não batiam certo E ele só vem amanhã Há mim e quem é? Há mim e quem é? Há mim e quem é? Eu queria mudar o mundo Há mim e quem é? Há mim e quem é? Por dentro O que tens lá dentro Há mim e quem é? Há mim e quem é? Lá dentro Então, jazgo ou não? Tanto não se guarda a escala de Abreus A terra como a terra Os olhos como E os olhos A terra como a terra Os olhos como Meiozão E rebola Então, mas e se eu rebolar ele vai ou não? E engol Mas engol o quê? E engol Está estragada a máquina? Está, é louco? Está-se a metir? Está estragada? E engol 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 E engol